Tchau, segundo vídeo do dia, hoje eu tô aqui, agora eu não tô aqui de novo com o vídeo aqui. Ah, no outro vídeo vocês devem ter percebido mais um, não mostrei, meu novo Raul Piper da Akkad. Hoje vai, quer dizer agora, vai ser um Gameplay de Sonic aqui, vamos recomeçar. Eu comecei. Nossa gente, o Sonic quando a gente para de acelerar ele, ele não para, ele anda mais um pouco, aí fica difícil. A primeira etapa da pesquisa já seguiu, agora na segunda etapa é no mês de declarar os dados sobre as 14 alunos, ao final do ano letivo, e de informar também sobre como os escolas... Jogar olhando para a câmera é meio difícil. Vamos passar pelo menos a primeira fase desse vídeo. Vamos dar um pulo, porque aí nós já notamos aquele peixe ali. Hoje eu prefiro mil vezes mais Sonic do que Mario. Nossa, fodeu. Não era pra eu pular aqui. Agora vamos ver se eu consigo pular aqui no meio. Consegui. Pronto. Eu fiz uns barulhinhos aqui porque é difícil passar perto daqui. Cadê o Besouro? Aqui o Besouro roubou. Cadê o Besouro? Vem cá Besouro. Ih, pulei por lá de cima. Agora vamos pegar a velocidade. Eu já perdi minhas vidas todas. Deixa eu continuar aqui. Então, vamos lá. Nossa senhora. Aí, gente, tá. Essa foi minha minigame pra ir de Sonic aqui no videogame, né? Então é isso. Tchau, fui. Espera aí que deixa eu guardar o produto dessa aqui. Eu falei tchau, fui antes da... Antes do fim do vídeo. Então é isso, gente. Tchau. Fui.